Eu tô na minha casa É pra viver Cada segundo A apreciar Então pra que deixar passar Esse é o momento Botar mão pra cima, é só fagou É rua, é duro É rua, é duro É rua, é duro Eu vou pedir, eu vou poder fazer tudo Eu não gosto, é fome Botar mão pra cima, é caralho Eu já cheguei Botar mão pra cima, é duro É pra viver, deixa pra amanhã Botar mão pra cima, é duro Botar mão pra cima, é duro Eu já cheguei, botar mão pra cima Botar mão pra cima, é duro Eu vou poder deixar pra amanhã Se asmune a nada Eu nãoạo a burra, eu tô fora Eu não vou poder ajudar Se asmune a nada Botar mão pra cima, é duro Eu já cheguei, botar mão pra cima Então pra que deixar passar Botar mão pra cima, é duro É duro É duro É duro E o pé pátria e o pé pátria e o pé pátria E o pé pátria, e o pé pátria Passa a大哥 para protestar Nogueiraкого Pátria e o�� dés rid� E o pé pátria e o pé pátria É pátria, é pátria, é millada Vamos lá, vamos lá